E hoje eu peguei minha bike, pensei hoje eu faço strike Só quero cantar no mic e conquistar minha nave Só quero subir na vida e ser o menino de ouro Que antes passou vontade e hoje chegou no topo Entrei na Revoque, meti em marcha e a mão não tá mais com graxa Só com o calo pela arte de dar grau E o moleque que te amava hoje ele te despacha Porque sua amiguinha é mais legal Pega a Juliette, põe na cara, coloquei o kit mais mala Porque hoje o baile vai pôcar legal E a mil duzentas carenada com escape e estrala Tô partindo sem cap, com baile na capital Tô partindo sem cap, com baile na capital Tô partindo sem cap Hoje nós vai revoar legal, dar uns grana marginal Se é por vinho passar mal Tiazão vinha pagar um pau e antes nem dava moral E hoje fica toda molhada quando vê os marginal E hoje eu peguei minha bike, pensei hoje eu faço strike Só quero cantar no mic e conquistar minha nave Só quero subir na vida e ser o menino de ouro Que antes passou vontade e hoje chegou no topo Entrei na Revoque, meti em marcha e a mão não tá mais com graxa Só por causa pela arte da grau E o moleque que te amava hoje ele te despacha Porque sua amiguinha é mais legal Pega a Juliette, põe na cara, coloquei o kit mais mala Porque hoje o baile vai pôcar legal E a mil duzentas carenada com escape e estrala Tô partindo sem cap, com baile na capital Tô partindo sem cap, com baile na capital Tô partindo sem cap Hoje nós vai revoar legal, dar uns grana marginal É por vinho passar mal E eu só vinha pagar um pau e antes nem dava moral E hoje fica toda molhada quando vê os marginal DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E hoje eu peguei na bike, pensei hoje eu faço strike Só quero cantar no mic e conquistar minha nave Só quero subir na vida e ser um menino de ouro Que antes passou vontade e hoje chegou no topo E hoje eu peguei na感じ de ter a Katy E hoje eu peguei na exhale E hoje eu peguei na mente